Tô pelado em enfrentar o... o trial por... eu esqueci o que é trial. Tô pelado! Nossa, tinha uma ilha bem longe pra um caralho de uma dungeon que eu tinha aqui no Genshin Impact, velho. E eu tentei ir planando, mas a minha estamina não deu. Nossa, que desesperador que foi. Tipo, eu ver mês também na cabana e ver que eu não tava chegando perto. Eu tive que ir congelando o rio. Sim, tipo... Jogava gelando, dava um pouquinho. Jogava gelando, dava um pouquinho. Porque eu tinha um personagem que fazia isso. Foi chato pra caramba. Ok, pisei. A porra ficou séria. Pronto. Você que viajou até esta ilha... Para você, né? Eu apresentei o você com um desafio. Em suas viagens, você vai ter o equipamento. É. Aqui você deve jogar este equipamento... deixar este equipamento de lado e enfrentar o... O trial por... eu esqueci o que é trial. Tô pelado! Basicamente, é o seguinte. Eu não tenho nada. Eu tô pobre de novo. Tô pelado. Tipo, nem roupa, mano. Dava a roupa básica lá, que dá um de defesa. Tá. Eu vou fazer o que com esse cara? Eu vou socar ele? Eu não tenho arma. Eu tenho umas armas pra pegar, mas eu não lembro onde. Ó, já tem um Hainox ali. Ai. Isso vai doer. Fala que eu acertei alguém. Não acertei ninguém. Puta merda. Ah, mas eu já achei um baú aqui. Nossa. Vocês estão ferrados na minha mão. Então, tem três lugares diferentes que eu tenho que colocar aquele orb lá do... Escudo. Obrigado. Pelo menos eu posso defender. Se fudeu! Eles estão os dois agora, mano. Eu esqueci de uma coisa. Esqueci que eu tenho isso, velho. Meu Deus, eu tenho bomba, gente. Eu sou um terrorista. Ai. Fica aí pertinho da bomba. Esses esqueletinhos aqui, eles levantam à noite. Tá bom. Tá ótimo já. Vamos lá. Vamos lá. Não foi o melhor começo de todos, mas... A gente dá um jeito. Eu tenho bastante coração. Eu não tenho arco ainda, então... Bomba dá certo aqui? Dá certo. O foda é isso. Os bagulho voam lá na casa do caralho, né? O que mais? O que? O que? Achei que era um arco. Me sinto um largado e pelado daqui, tá ligado? Ai, filha da... Eu não... Nossa, eu vi muito em cima da hora, velho. Cadê ele? Ô, Palmeiras, você não tá me ajudando. Não é o time. Levanta essa porra. Rápido que isso aqui tá puxando. Meu Deus do céu. O meu não tá puxando, não? O meu tá. Olha que legal. E o meu escudo? Não, esse escudo não puxa. Tá, pega logo essa corrente que isso aqui também puxa. Top. Ah, eu não tenho um arco, né? Não. Tinha que achar um arco. Pra mim poder fazer algum ataque surpresa, alguma coisa assim. Ou não, né? Ou vou na... Na grosseria do seu Joaquim. De baixo pra cima. Acho que é melhor de baixo pra cima. De cima pra baixo, quer dizer. Putz, vai chover muito, mano. Ah. Ah. Ah, errei. Bom, agora eu tenho um arco. O bom é que eu distraí o de cima e ele não viu que eu tô aqui embaixo ainda. Ah, ele viu. Foda-se, então. Tem mais um ali. Vamos de dois em dois. Dois em dois. Agora que eu percebi, tá... Ah, tá. Tá co... É coberto aqui. Ó. Eu vou levar o orbe. Primeiro, depois eu vou voltar aqui e vou... Vou... Fazer parar de... Tipo, ir pra amanhã pra ver se para de chover, mano. Porque não dá. Ai, tinha um bicho lá dentro. Olha só que legal. Olha o lagarto. Será que dá pra eu ir pela beirada aqui? Não, não dá. Vou ter que ir por cima. Tem que achar um lugar pra subir aqui. Tá. Isso aqui é... Foda. Deixa eu ver. É fundo pra pôr. Mas ele flutua. Se eu não me engano, ele flutua, né? Eu... Eu vou fazer... Eu vou... Eu vou arriscar. Ele flutua. Top. Então, beleza. Não cai. É, caiu. Caiu de novo. Tá bom. Tá indo pra frente, né? O importante é que vá pra frente. Tá. Ok. Nem era... Nem era pra entrar ali. Era só pra chegar no lugar. Mas... Foi encestado com sucesso. Pronto. Pronto. Agora vamos catar aquele... 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 Aquele Hinox. Quanto que eu já tinha... Nossa! Só isso? Errei. Ele deu uma pisada em mim, velho. Meu Deus do céu. Tudo certo? Por enquanto. Au! Meu dedo. Eu odeio quando o botão de pulo falha. Desse jeito, assim. Tipo... Nossa, velho do céu. Esquece. O que é 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 Mais um ali em baixo ainda. Ai, saco. Ai, saco. Eu não lembro onde coloca aquele que eu pego com o Rhinox. E agora? Como que eu vou botar fogo aqui? Vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. Deu tempo. Vamos lá, então. Vamos ao trabalho. É, Rhinox. Nossa, tem outro acampamento aqui. Ai, tem uma aqui. Merda. Eu não vi que tinha mais um. Ah, filha da puta. Ele me acertou primeiro. Essa porra que gira do caralho, hein. Ah, aqui que eu coloco o do Rhinox. Ah, velho. Foda, viu? Eita. Ah, vai com o machado, né? Ele vai descarregar. Vai, eu não deixo. Pela da puta. Eita, aí sim. Ah, isso. Passa no fogo. A vida dele reseta quando ele volta a dormir. Nossa, essas coisas de... Esses pés de madeira só... Eu tô sem flecha. Olha que top. Muito massa. Como é que eu vou derrubar ele agora? Essa aqui é o arrombado? É pra ajudar a arma que eu tô segurando. Chama raio. Ah, ele derrubou. Ele derrubou. Ele derrubou. Nossa, então eu posso enganar ele. Não creio que ele derrubou, mano. Cadê ele? Nossa, eu nem vi quando ele derrubou, cara. Pronto, voltou a dormir. Agora partiu, galera. Partiu porque, né? Em outras ocasiões, eu sentaria a mão nele. Mas com zero de defesa, não tem como. Viva hoje. Lute amanhã. Nossa, mas que cagada ele ter derrubado o orbe, hein? O bagulho brilhando ali. Tipo, eu até talvez conseguiria enfrentar ele. Normalmente, sacou? Só que ia demorar muito. E o fato de ter acabado as flechas me fudeu absurdamente. Mas é isso aí. Feito. Malfeito feito. Você fez bem, né? Pois é. Fiz bem fugido, cara. Come, enter the shrine. Só que assim, normalmente essa ilha, ela tem os bichos. Só que eles não são os mesmos. Era, era, não era pra ser o... Nossa, meu parceiro. Nossa, meu parceiro. Nossa, meu parceiro. Tu tá muito fodido na minha mão agora, meu parceiro. Nossa, meu parceiro. Nossa, meu parceiro. E o arco? E o arco? Quase. Quase que eu dou uma morrida. Enfim, é isso. Os bichos reviveram? Reviveram. Ou não, é só aquele que eu não matei na hora. Ai, que burro. Ele fica correndo com ele. Chama o raio. E morreu. Se fode, é otário. Tá bom. Não tem problema, não. Ai, rivalho. Seria tão legal se você carregasse agora. Vai, rivalho. Você vai carregar. Eu confio em você. Ah, não. Parou de chover. Então, tá bom. Pode... Não preciso mais. Tá, pode parar de cair a água já. Já me melhorou o tempo já. Porgo X10. Boa, é merecido, mano. Toma no cu. Deixa eu marcar aqui só pra mim saber. Eu vou cortar caminho pela estátua do Darunia e do Daruk. Nossa, que cheiro é coroca, hein. Yep. Isso aí. Nossa, ele caiu duas vezes, hein. Que isso, rapaz. Nossa, 51. Vou lá fazer umas trocas. Na verdade, eu... Eu tinha visto recentemente que eu podia fazer troca. Mas eu não fui fazer troca. Pois agora eu iria. Será que na cabeça deles não tem alguma coisa também? Vai apontar para cá. Hum. Vamos ver se eu chego. É na mão. Hum. Vai dar tempo. Nossa. Muito por pouco. Pronto. Agora podemos... Podemos ir. Olha o labirinto. Aqui é o labirinto da montanha de gelo, se eu não me engano. É isso mesmo. Mas é ali que eu preciso ir, né. Aquele... Onde parece ser um... Um lago negro. E lá vamos nós. Quase que eu pego a barboleta. Basicamente isso. É escuridão total. Eu vou ter que sacrificar uma arma minha para eu poder ficar com a tocha. Porque não dá, velho. Não tem como. Não é porque a primeira vez eu usei até uma varinha de fogo para ir iluminando o caminho. Mas não foi. Muito top. Então vamos lá. Vamos lá. Tem bicho aqui dentro. Tem... Só que assim, ó. Eu sei que tem que seguir as estátuas. Seguindo as estátuas eu chego lá. Seguindo o bico das estátuas, no caso. Eita. Tenta não se queimar. Tem uns baús perdidos por aí. Tem rai nox dormindo. Olha, eu estou ouvindo ele já, inclusive. Vamos lá. Isso aqui está apontando para cá. Então vamos para cá. Vou tentar não bater com a tocha. Né? Eu só tenho uma. Eita. Tá, continua retão aqui. Seja o que guarde e quiser. Opa, tem mais uma aqui. Não, tem bastante. Não era para pegar fogo nas que estão ali embaixo, mas ok. Boa. Mais tela cadente. Tá, falando para seguir reto. Então vamos seguindo reto aqui. Olha o outro aqui. Vamos lá. Continua retão. Meu Deus do céu. Que susto. Puta merda, viado do caralho. Não foi um xingamento. Porque ele realmente é um viado. Ele era um servo, mas enfim. Vou ter que enfrentar o Hinox de qualquer jeito, porque ele é igual àquele da ilha. Ele está segurando a bolinha que eu preciso para o Shrine. Let's go. Nossa, lembra que é a primeira vez que eu não saquei aqui. Eu tinha que seguir o bico das estátuas. Mas, mano do céu, eu fiquei perdi tão aqui. Eu fui meio que tipo burlando o sistema com a varinha de fogo, que eu já falei para vocês. Porque ela tirava umas bolas de fogo e meio que iluminava um pouquinho do meu caminho. Olha ali. Ali é onde eu coloco a bolinha. Tenho que achar a bolinha agora. Tem alguma coisa aqui. Tá, aqui é onde eu coloco uma delas ou é as duas? É tipo, ou é só uma, né, no caso. Ali está o ser. Ele acordou. Que merda, né, meu amigo? Que merda. Não estou nem enxergando ele. Ai, que saco, velho. Ah, não, não, corre, corre. Ele está com os pés protegidos. Errei. Já é chato de enfrentar a Rinox normal. Imagina no escuro. Acerta ele, acerta, acerta, acerta. Tem alguma coisa, beleza? Não, só o arco, né? Tá. Cadê? Onde que estava o bagulho que eu vi? Ali. Eu acho que é mais de um, na real. Não é só isso, não. Porque foi rápido. Eu não lembrava de ser rápido assim. Vai, filho. Entra na... Eu não vou conseguir colocar igual o Ronaldinho e o Sosser, então. Meu Deus do céu, bolinha. Vamos. Ah, é só um, só um. Ah, é só esse. Ah. Ó, é que agora é chegar no Shrine, né? É que agora eu tenho que chegar lá, né? É verdade. Ó, ainda não foi concluído. Ah, não. Tá ali na frente. Ah, então foi. Foda o pau no meu cu. O que é isso? É uma tocha. Eu posso ir retão mesmo? O que é isso? Posso ir retão mesmo? Não tem nenhum buraco aqui? Nenhum piste? Nem nada? Eu tô confiando nos meus instintos. Já sei. Tá, é uma parede. Então eu posso ir retão. Ah, tá. É que tinha um picho, uma água ali, sei lá, alguma coisa. Né, parceiro? Olha só, por uma letra não é kawaii isso. Ah. Tá, peraí. Benção kawaii. Pegar mais um pra poder fazer uma troca. Qual que vai ser isso? Não sei. O que mais tem é Shrine, né? Marcado, no caso. Daí é, partiu. Daí tipo, não. Não, ainda não, né? Tipo, vou tentar pegar todos os que eu tenho ali. Partiu. Região dos girudos. As girudos. O bagulho não se acende. Mesmo depois. Antes disso, na real, eu vou fazer minhas trocas. Trocar minhas artes na praia. Deixa eu ver. Arma, falta um, dois, três. Três de armas. De arco, falta três também. E de escudo. Nossa, de escudo falta muito. Escudo é tudo isso aqui. Puta merda. Tá, outra coisa também que eu vou fazer. Onde que tá o cara que pede? Aqui. Puta que paria. Justamente no que não tem Shrine do lado. Ô, carai. O que que ele pediu agora? Ah, Hillian Rice. Ah, pode ser. Tanto faz, na real. Eu não uso o Goron Spice. Tanto faz, na real.